MÚSICA Demora não, vai ver O acaso entregou alguém pra lhe dizer O que qualquer tirar Parece que o amor chegou aí Parece que o amor chegou aí Eu não estava lá, mas eu vi Eu não estava lá, mas eu vi Clarirá no tempo, cadeia Das horas eu meço no vento Passo de agora E no próximo instante eu sei É quase lá Peço não saber Até você voltar Demora não, vai ver O acaso entregou alguém pra lhe dizer O que qualquer tirar Parece que o amor chegou aí Parece que o amor chegou aí Eu não estava lá, mas eu vi Eu não estava lá, mas eu vi Clarirá no tempo, cadeia das horas Eu meço no vento O passo de agora E no próximo instante eu sei É quase lá Peço não saber Até você voltar Até você voltar